Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer novidades pra vocês, trazendo essa super oportunidade pra você comprar jeans feminino direto do fabricante. Eu falo pra vocês da Lima Jeans, lindos shorts pedal, custando o valor de apenas R$17,50, grade fechada, do R$36,00 ao R$44,00, vai sair esse valor a R$17,50, os shorts pedal, gente, ele tem variedade de lavado, tem um lavado clarinho, um lavado escuro, uma variedade linda, mercadoria muito bem trabalhada, entrega super garantida, vai ter também um short meia coxa, fica no valor de apenas R$16,50, short meia coxa R$16,50, grade fechada do R$36,00 até o R$44,00, vai sair o meia coxa a R$16,50, esse aqui é o BBB, bom, bonito e barato, tem um short curto, os short curtos, eles vai ter no jeans com lycra e no jeans 100%, jeans com lycra vai sair a R$14,50, R$14,50 jeans com lycra short curto, o jeans 100%, jeans 100% short curto, fica a R$16,00, lembrando que esse valor é a grade fechada, do R$36,00 ao R$44,00, do R$36,00 ao R$44,00, é a grade fechada short curto, jeans com lycra R$14,50, jeans 100%, R$16,00, eles contam com variedades enormes de modelos, como vocês estão vendo, passagem modelos vestidas, a mercadoria deles, gente, quem compra, não deixa de comprar mais, vira cliente, porque além de ter muita qualidade, tem esse precinho, né, que dá pra você comprar, revender e lucrar muito, e tem entrega garantida, vai do jeito que o cliente pede, certo? Mercadoria perfeita, tem um short também, coes com elástico, por R$12,50, que são esses modelinhos, ó, ele no coes fica elástico, fica R$12,50, vai ter mini saia, a mini saia, ela fica no valor de apenas R$16,00, somente isso, gente, R$16,00, as mini saia, olha, tem com o bolsinho cargo, maravilhosa elas, e a numeração do R$36,00 ao R$44,00, pra sair esses valores, é a grade fechada, certo? A grade fechada é do R$36,00 ao R$44,00, aí fica esse valorzinho aí, de apenas R$16,00, as mini saias, aí tem vários modelos, vários lavados, tem o jeans claro, o jeans escuro, vai ter saias também pra moda evangélica, saia pra moda evangélica, vai sair a R$18,00, A grade fechada é do R$36,00 ao R$44,00, vai sair a apenas R$18,00, é muito barato, gente, tá muito barato, surreal esse preço, e eles trabalham também com o infantil e o juvenil, o short infantil vocês vão achar de 2 anos até 8 anos, fica de R$11,50, o juvenil de 10 a 16, fica R$12,50, É só que o infantil e o juvenil vocês também vão encontrar aqui na Lima Jeans. Então, meus amores, não percam mais tempo, entrem em contato aqui com a Lima Jeans, através do WhatsApp 819-9310-9127, o Instagram da marca é Lima Jeans, Se você só é colocar lá, arroba Lima Jeans, já vão encontrar também o Instagram da loja, ok? Entrega super garantida, amigos, parceiros de muito tempo, então entregam tudo certinho. Então, corre, já faz seu pedido, curta esse vídeo, comente, já compartilha com os amigos, as amigas, a família, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!